Tá, 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 por essa, vem o cocô e cão esperava É o cego abusado É o cego abusado Tiago Lacerda, divulgações, a sensação de faldade É o mundo exabia, o mundo animal Gato, cachorro, piriquita e peru Galo e galinha, todo mundo nu É a dona piriquita, como sempre no comando A festa tava massa, e o bicho elogiando Foi quando de repente começou maior tumulto Botaram o peru pra fora, porque o peru tava duro Coitado do peru, disse que tava liso Mas se fosse pra fora, ia ter pau dentro do sítio E a dona piriquita gosta de fazer o mal E a dona piriquita gosta de fazer o mal Bota o peru pra fora, que a piriquita quer pau Bota o peru pra fora, que a piriquita quer pau E a dona piriquita gosta de fazer o mal Bota o peru pra fora, que a piriquita quer pau E a dona piriquita gosta de fazer o mal A dona piriquita gosta de fazer o mal Era uma vez, uma festa no curral Rolando azadia, no mundo animal Gato, cachorro, piriquita e peru Galo e galinha, todo mundo nu E a dona piriquita, como sempre no comando A festa tava massa, e o bicho elogiando Foi quando de repente começou maior tumulto Botaram o peru pra fora, porque o peru tava duro Coitado do peru, disse que tava liso Mas se fosse pra fora, ia ter pau dentro do sítio E a dona piriquita gosta de fazer o mal E a dona piriquita gosta de fazer o mal Bota o peru pra fora, que a piriquita quer pau Bota o peru pra fora, que a piriquita quer pau E a dona piriquita gosta de fazer o mal Bota o peru pra fora, que a piriquita quer pau E a dona piriquita gosta de fazer o mal Bota o peru pra fora, que a piriquita quer pau E a dona piriquita gosta de fazer o mal Bota o peru pra fora, que a piriquita quer pau E a dona piriquita gosta de fazer o mal